E na nossa Batalha das Armas, nós tivemos as duas finalistas, a 4AC e a M4A1. Dois fuzis de assalto muito bons, muito tops que nós temos no jogo, e lógico que aqui no canal nós temos vídeos indicando quais as melhores armas de todas as categorias encontradas em Ghost Recon Breakpoint. Mas aqui, na Batalha das Armas, deixamos que a comunidade escolhesse através de um campeonato que eu bolei na aba Comunidade, e as duas finalistas foram essas duas. Então, representando o fuzil de assalto campeão, nós temos a M4A1 corroborando com o que a gente já postou no canal, em que a M4A1 se destaca sendo a melhor da sua categoria, o melhor fuzil de assalto de Ghost Recon Breakpoint, por vários itens que a gente pode abordar aqui neste vídeo. Então eu trouxe as duas finalistas para a gente dar uma olhada no que elas têm e por que elas talvez chegaram até este patamar do campeonato. Os quesitos que compõem da M4A1 ser o melhor fuzil de assalto, segundo a nossa experiência, constam pelos acessórios, o dano e tudo que ela representa no modo imersivo, já que no modo regular a gente tem uma adição de atributos que vão mudando de acordo com o level da arma. Mas, como a Batalha das Armas independia disso, a gente vai falar dos dois modos para as duas armas. Primeiramente, vamos falar do modo imersivo. No modo imersivo, eu fiz o seguinte. Aqui no armeiro, eu coloquei para as duas armas os mesmos acessórios, para a gente fazer um teste de alcance. Colocando os stats das duas armas lado a lado, notoriamente a gente pode ver que a 4AC tem os stats de precisão, manejo, alcance, mobilidade e coice melhores do que a M4A1. A gente pode ver pelas essas barras verdes que estão sendo demonstradas na 4AC. No entanto, a 4AC perde em cadência. Ela tem 860 de cadência, enquanto que a M4A1 tem 950 de cadência de tiros. No quesito de alcance, a gente está vendo ali que é um pouco mais elevado para a 4AC. Então, vamos ver, na prática, o bullet drop dessas duas armas. Para isso, eu vou utilizar o seguinte. O critério vai ser esse. Em 200 metros, eu vou mirar naquele ponto onde está o centro do binóculo e vou dar apenas um tiro e a gente vai fazer o comparativo do bullet drop da arma. Primeiramente, vamos fazer com a 4AC. Observando o disparo das duas armas, o ponto de cima é o da 4AC, o ponto de baixo é o da M4A1. A diferença é mínima. Se fosse atingir um inimigo, os dois tiros atingiriam tranquilamente. Partindo agora de uma distância 50 metros mais afastada, 250 metros até o nosso ponto, vamos dar um tiro. Primeiramente, 4AC. Em segundo, M4A1. Em 250 metros, a gente pode ver que a bala, o projete da M4A1, cai mais rápido do que a da 4AC. Agora, quanto ao som do disparo. Eu vou atirar com rajada mono e auto rajada e quero que você comente qual o mais bonito. E aí, comenta aí. Eu tenho a minha favorita. E você? Agora, o que a gente vai observar é o recuo das duas armas. Primeiramente, com a 4AC. Vou atirar continuamente deste ponto aqui e a gente vai ver como é que se comporta o recuo da 4AC. Vamos ver o da M4A1. E a gente pode ver que começam as duas de forma mais linear e à medida que você deixa o gatilho apertado, elas vão subindo. Uma indo para a direita e a outra fazendo um S, que é o da M4A1. Agora, no quesito de estar caminhando e atirando. Vamos ver como é que elas se comportam? Eu vou perceber que as duas se comportam de forma muito parecida. No armeiro, a questão diferencial está nos acessórios. E o acessório que mais se diferencia entre as duas está aqui no final, que seria no trilho inferior. Que é a M4A1, no mesmo quesito, no trilho inferior, tem bocal de lança-granadas, que é a U que vai destruir inimigos em massa. Temos também a espingarda de trilho, que pode ser muito bem utilizada junto com essa arma. Ou seja, dá mais munição a esta arma. Então, o maior diferencial está em quê? No quesito de um pouquinho do alcance da arma 4AC, no entanto, ela não tem todos os acessórios que uma M4A1 possui. Ao passo que, em um simples acessório, você pode detonar uma quantidade enorme de inimigos. Isso tanto no modo regular, quanto no modo imersivo. Agora, se a gente for para o modo regular, e no modo regular, a gente vai ter algumas diferenças aqui, principalmente na parte de nível de equipamento e habilidades, os atributos que são colocados nestas armas. Por exemplo, a M4A1, na raid, você consegue essa arma até o level 300, como vocês estão vendo aqui. E ela já vem com esses dois atributos, o marcação automática no raio de 25 metros, e tempo de recarga mais rápido, em 10%. Ao passo que a 4AC aqui, você só vai chegar nela com o nível 250, não acima disso. E vocês estão vendo que o atributo desta aqui, em específico, veio com menos 30% de tempo de espera da técnica, e mais 30 pontos de mobilidade. Então, neste passo, a M4A1, ela chega no nível máximo, ao passo que a 4AC não chega. No entanto, quando você vai enfrentar os chefes da raid, os boss que tem lá, que são quatro, assim que acaba a cutscene, que você entra para enfrentar o Titã, a 4AC, ela recebe um buff, ou seja, ela tem um acréscimo de dano, indo de 27, que é o padrão dela, para 31, somente no combate contra o Titã. No resto do jogo, é sempre 27. Ao passo que, no mesmo momento, a M4A1, ela vai sofrer um nerf, ou seja, vai ter um prejuízo, somente no seu dano, indo de 27 para 23. Eu costumo fazer com as duas armas, e não vejo problema nenhum. Ao passo que, quando você faz com a 4AC, logicamente que vai derrotar o Titã mais rápido. Então, no quesito geral, para mim, as duas armas, elas chegaram em um patamar muito bom, sendo elas as duas finalistas, porque elas se parecem muito. O que vai pegar mesmo, é a questão de qual arma dessas você gosta, e o que você vai utilizar. A minha opinião, vocês já sabem, a opinião de muitos, aí vocês também já souberam, porque já tivemos a campeã, mas, mesmo tendo uma campeã, isso não quer dizer, que a foi derrotada, é uma arma pior. Além disso, tem outras armas que foram derrotadas muito antes, e que muita gente tem mais aptidão, de estarem jogando com elas, e acham elas melhores. Então, o meu conselho é, teste todas as armas do jogo, e descubra qual é a melhor arma para você. Se divirta no Ghost Recon Breakpoint, tanto no modo regular, quanto no modo imersivo. Agradeço vocês, por estarem apoiando o canal, e porque vocês votaram também, nessa batalha das armas. Quero agradecer também, a She4Play, que deu a ideia de fazer isso, e eu vou ficando por aqui. Valeu! Olha o card final, que eu vou deixar mais vídeos aí para você.